Oi gente, eu voltei. Não sei se eu vou postar no mesmo dia esse vídeo, mas eu vim aqui agora para fazer um vídeo de uns presentes que eu ganhei pelo correio. A minha amiga que mandou dessa vez foi a Andresa Souza, é uma amiga muito querida de Minas Gerais. A gente se conheceu aqui pelo YouTube mesmo, ela não posta vídeos, por enquanto ela não posta, mas quem sabe um dia ela venha postar. Mas ela está sempre no canal das meninas, ela tem amizade com bastante meninas daqui, ela também agora está lá no Face com a gente. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, mesmo ela não postando, porque de repente você olhando o canal dela, olhando o nome do canal dela, você vai lembrar quem é a pessoa. Andresa é uma querida, é uma amiga muito querida que eu tenho, a gente se fala bastante por e-mail, às vezes a gente passa algumas semanas sem se falar. Mas eu acredito que ela sempre pensa em mim com carinho, porque eu sempre penso nela também com muito carinho. Eu acho que uma intercede pela vida da outra, eu oro muito pela vida dela. E é isso, então ela quis me mandar alguns presentes pelo correio, uma maneira de demonstrar um carinho a mais, um amor a mais pela pessoa. Eu acho bem bacana isso. Ela me mandou nessa caixa do correio, essa caixa que todo mundo ama receber. E o que a Andresa me mandou? Foram coisas bem legais. Primeiro, eu vou começar com esse produto aqui da L'Oreal, que é um shampoo, eita, um shampoo disciplinante para cabelos rebeldes, de 250ml. Olha que legal, eu nunca tinha testado os produtos da L'Oreal, pensava em um dia poder comprar, mas olha que bacana. Uma embalagem bem legal, tem um cheiro muito agradável, ele é transparente. Ele é transparente? Não, ele é perolado. Mas ele tem um cheiro muito bom, um cheiro de limpeza. E eu andei vendo alguns comentários dele, algumas resenhas, eu achei bem interessante, e comentam-se que é muito bom. Então, ele fala, é, Liz, eu não sei se, ó, peraí, shampoo disciplinante para cabelos rebeldes. É, L'Oreal, profissional, não sei, fiquei meio na dúvida desse nome, mas eu não vou nem tentar arriscar ficar lendo aqui, né. Enfim, então, é um shampoo para cabelos rebeldes da L'Oreal, de 250ml. E aí, L'Oreal, me mandou mais um produto da L'Oreal, que é um tratamento, um creme, desculpa, um creme termo reparador celular para cabelos danificados. Então, você, e esse de embalagem também é de 200ml. Você, eu entendi que você usa ele antes do secador e antes da chapinha. É isso mesmo, ó. É, aplicar sobre os fios úmidos, no comprimento e pontas, massagear o produto e proceder à escovação, sem enxágue. Também tem um cheiro muito gostoso e ele é branquinho, como se fosse esses cremes mesmo de... Ai, que delícia que é esse daqui. Como se fosse esses cremes mesmo reparador, antes da chapinha de secador. Achei bem bacana, muito bacana mesmo. Tô doida pra testar. Eu não testei nada ainda do que ela me mandou, tá. Então, foram dois produtos da L'Oreal, um shampoo e um creme reparador. Me mandou também um pincel da Prada, pra base ou corretivo. Esse daqui é de número, não sei se tem número. Que é da Belize, da Prada, né. 514. Ai, eu gosto muito. Eu fui puxar a capinha aí e eu acabei meio que soltando, ó, as saídas dele. Não sei se dá pra ver, mas elas começam em tom de amarelo e terminam de marrom bem clarinho. Da Prada. Ai, eu gosto muito. Eu acho que são excelentes pra passar a base. Perfeito. Mais um pincelzinho. Eu gosto de pincel. É um dos itens que eu mais gosto da maquiagem, da beleza. É o pincel. São os pincéis. Engraçado, né. Pincel, base. Essas coisas que eu mais... Batom eu gosto, mas não sou. Tá louca do batom, não. Mais um produtinho. Tudo veio dentro de saquinho, com fitilhos. Foi um produto da Yes, meia de seda. Eu vi a Kélvia, eu acho que, do canal Geografando, a Kélvia, eu acho que comentou um dia sobre esse produto. E eu acho que a Adriana também, no Miss Bonita, se eu não me engano. Acho que essas duas. Achei bem legal. Da Sabrina Sato, é da Yes. E ele é uma base para pernas e efeito bronzeado. Achei bem legal. É bem escurinho, assim, sabe. Mas, conforme você vai passando na pele... Não sei se vai dar para ver, mas, conforme você vai passando, ele vai clareando... Usar como blush. Ele vai clareando e vai ficando bem tom de bronzeado mesmo. Achei bem interessante. E tem um cheiro bem gostoso, assim, sabe. Um perfuminho. Achei bem bacana também. Muito bom. Nesse outro saquinho... E tudo ela mandou com recadinho, tá, gente? Tudo com papelzinho. Mandou para a Nina também uns ossinhos. A Nina está ali embaixo. Mandou uns palitinhos de cachorro para a Nina. Ela já devorou. Dois produtos da Mary Kay que ela usou. Ela testou, usou algumas vezes, mas não se adaptou. Então, ela fez como se fosse um desapego. Mas eles estão inteiros. É uma máscara equilibrante. É isso? Máscara equilibrante de tono facial. Então, é uma máscara... Esse daqui deve ser o passo... Não sei. É da Time Wise. Porque ele tem passo, né? Tem número um, número dois. Aí aqui fala para você lavar, deixar de 10 a 15, depois você lava. Utilizar de duas a três vezes na semana. Alguma coisa assim. Então, é uma máscara branquinha. Não sei se vai dar para ver. Mas é uma máscara branquinha. Como se fosse uma que eu tenho da Avon. Usa duas, três vezes na semana. Eu acredito que deixa uma pele bem gostosa. Enfim. E o outro é uma... É uma base... É... Como se fosse um primer. Uma base para maquiagem. Todo tipo de pele. É... Que é... Eu acho que é um primer. Para o... Para o rosto. Ele é bem branquinho. Não sei se dá para ver. Ele é bem transparente. Tem um cheirinho bem agradável. E... Eu entendo que é um primer para o rosto. Assim, antes de todos os produtos. Bem legal, né? Então, dois produtos da Mary Kay. Tá vendo, gente? Só coisa bacana. Ela arrasou nessa caixa dela. Então, mais recadinhos aqui. Mais bilhetinhos. Todos que eu guardo na minha agenda. Da Avon. Não poderia faltar, né? Um creme para as mãos de morango e chocolate branco. Que é muito cheiroso. Esses creminhos da Avon. É muito delícia. E eu sempre uso. Me mandou um gloss. Um lip gloss da Victoria's Secret. Ai, que empalagem mais poderosa. Gente, isso daqui tem um cheiro. Eu não sei do que que é esse... Esse... Lip gloss. Eu não sei do que que é esse daqui. Eu só sei que ele tem um cheiro. Ai, de baunilha. Acho que é baunilha. E ele tem uns brilhos. Ai, eu amo isso daqui. Muito bom. E eu gosto... Eu tenho um da Vitória. E eu gosto bastante. Me mandou um batom da Avon. Que é o vermelho apaixonado. Olha que embalagem linda. Da Colortrend. É um vermelho bem bonito. Cheirinho delícia. É um vermelho. Ele quebrou a pontinha. Machucou. Muito bonito. E me mandou um...